Estamos de volta aqui na TV Feconex para mais um assunto super agradável, que faz parte da nossa vida, da nossa rotina, do nosso bem-estar. É a nossa base, é a nossa casa, meu amor. É onde a gente mora, é onde tem que nos acolher, a gente precisa se sentir bem. Agora, eu queria saber se você tem consciência do quanto a sua casa influencia na sua qualidade de vida, no seu comportamento e na sua comunicação com o mundo lá fora. Porque quando a gente está feliz, tudo lá fora flui. Então, dentro de casa, a gente precisa encontrar não só beleza, não só conforto, mas a gente tem que encontrar aconchego. E aí, eu não sou boba nada, eu já chamei aqui dois especialistas que vão nos falar um pouquinho sobre como é ter uma casa que nos abraça, nos acolhe e nos deixa mais felizes. Estou recebendo aqui Felipe Damasio, designer de ambientes, e o Paulo Rodrigues, que é administrador da empresa de iluminação High Tech, que está há 10 anos no mercado. E eu amo iluminação, amo, gente. Eu acho que é o que deixa a casa do jeito que você merece. Luz muda tudo, deixa qualquer ambiente melhor. Mas é claro, né, gente? Se souber usar. Tem que saber usar a luz certinha. Tem aquela luz que acaba com a gente. A gente não fica bonita. A mulher não fica satisfeita quando a luz é ruim. A gente gosta daquela luz, assim, que deixa a pele sexapil. E aí, conversando com esses profissionais, eu falei, vocês podem nos ajudar? Inclusive, eu estou prestes a realizar o sonho da casa. Então, hoje, eles vão dar uma aula pra gente, pra todos vocês também que são empreendedores e precisam ter uma empresa que também acolhe o seu cliente. Então, tem luz pra tudo? Claro. Então, quem que vai falar primeiro sobre isso? Porque eu quero falar de luz. A luz interfere. Vamos começar com o Felipe? Bora. A luz, Felipe, interfere no comportamento e nas emoções das pessoas? 100%, Poli. Luz é sensação, luz é sentimento. Nós, humanos, somos aí movidos por emoções e a luz é isso. Às vezes, a gente chega em casa estressado. O que a gente quer? Um banho relaxante com uma luzinha de lado e aquela luz quentinha, amarelinha. Luz é sensação, luz é emoção e interfere 100% em como a gente movimenta a nossa vida. Então, não é uma coisa que a gente vai falar assim, ai, gente, que bobagem. Põe a luz lá, põe uma luminária e tá tudo certo. Tudo pode ser elaborado pra que isso potencialize a nossa qualidade do viver diariamente. Exatamente. E dentro do design de ambientes, a gente pensa exatamente assim. A gente quer entender certinho a rotina do cliente, como que o cliente chega, que horas que ele chega, como ele se move pela casa, como ele usa os espaços, justamente pra gente pensar na iluminação, pra agregar justamente positivo nessa questão toda da rotina do cliente. Então, 100% faz sentido. Agora, Paulo, tem uma questão cultural na iluminação? Porque eu mudei minha concepção sobre iluminação. Aqui no Brasil, a gente tem uma outra ideia de luz, até porque a gente vive num país tropical, faz mais calor, é outro estilo. Quando eu fui pra Europa, eu passei a gostar mais daquela luz assim, aconchegante, acolhedora, principalmente que a gente passa um inverno mais rigoroso e a gente quer ser abraçado em casa. Faz diferença de acordo com a cultura? Claro, claro. Na Europa, por exemplo, um país mais temperado, com climas mais frios, obviamente, existe um contrabalanço no ambiente residencial. Seria dentro da casa com uma iluminação realmente mais aconchegante. através de quê? De uma iluminação pontual, um abajur, uma luminariazinha de canto, coisa que a gente realmente vê na Europa. Por exemplo, a Feira de Milão, que é uma inspiração hoje pra nós brasileiros, como tendência, casa-cor, é sempre parte desse pressuposto. E na iluminação a gente consegue proporcionar isso de uma forma simples, nada muito complicado, de uma forma bem suave, que seria realmente a quantidade de luz pro ambiente pra proporcionar, obviamente, um ambiente aconchegante. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente já é privilegiado em relação ao clima realmente tropical, como você colocou. Então, nós temos que também preocupar com a casa. Muitas vezes a gente já tem uma iluminação externa lá que nos favorece, que é aquele dia mais alegre, ensolarado, que todos amamos, mas na casa da gente também tem que remeter e mediar exatamente essa naturalidade. Então, a gente consegue proporcionar isso hoje com a iluminação, tá? Então, isso é muito importante. A gente tá falando de casa, mas eu penso também em empresas. Eu conheço lojas, por exemplo, que a gente vai feliz, sabe? Comprar uma roupa, veste a roupa e a gente se sente destruída. Porque eu vejo uma luz no teto que faz uma sombra no meu rosto, no meu corpo, mostra toda a minha celulite. É um raio-x da minha vida. E é desagradável. Eu acho que muitas pessoas não se atinaram pra isso. Tem uma guerra de uma luz branca e uma luz amarela, gente? Como é que é isso? Qual que é a luz ideal? Qual é a luz ideal? É muito relativo isso, né, Poli? Luz é estratégia. Então, a gente tem que pensar estrategicamente pra usar a luz. Então, num ambiente comercial, assim, onde a gente precisa valorizar esse produto, a gente tem que pensar isso estrategicamente. Então, a briga hoje é luz quente, luz fria, o que que eu faço? E a gente gosta muito de pensar em luz fria pra ambientes de trabalho. Pra ficar fácil de visualizar, né, Paulo? Mas luz fria significa luz branca? Branca, branca, brancona, quase azul, quase azul. É o que acontece nessa questão de cor de luz, né? A gente tá se referindo à cor da luz, obviamente, e não à questão de temperatura. Quando a gente fala quente e fria, às vezes confunde um pouco o público, o pessoal. Claro que a gente fica meio fora da parte técnica, porque a gente quer a solução. Todo mundo quer a solução. Então, a solução da luz fria é pra quê? Qual é a solução? Pra despertar as pessoas? Pra despertar. Pra concentração? Pra concentração. Estimulante. Estimulante. É fácil a gente analisar pensando assim, a gente chega numa clínica, qual luz que tem lá? Uma sala de cirurgia, luz branca, brancona. Um hospital, por exemplo. A gente chega num cinema, qual que é a cor da luz na sala de cinema? Amarelinha. A gente vai, acabou o filme, acende aquelas arandelas amarelinhas, bem aconchegantes, pra não dar aquele susto, todo mundo ficar confortável. Todo mundo sai caladinho, sem perturbar. A luz ajuda no comportamento. A luz ajuda, 100%. Acordei cansada, e aí eu preciso me despertar. E aí eu vou pra cozinha fazer um café. A luz da cozinha pode ser mais clara. Pode. Mas e se eu quiser fazer um jantarzinho com meu marido? E aí eu já quero uma luz mais aconchegante. A gente pode variar a luz, ou é aquela luz e acabou aquela luz, não muda a luz? Um bom vinho, obviamente, né? E uma luzinha penumbra, baixinha, ambiente aconchegante e intimista seria o ideal. Ou a velha e boa luz de velas, né? Quem sabe? Ou seja, luz é comunicação. Sim. Com a luz eu posso comunicar a intenção. Exatamente, exatamente. Em casa, o legal é o seguinte, é a gente pensar que a nossa referência pra luz é a nossa luz natural, que é a luz do sol. Então, quando a gente fala dessa questão de luz branca e luz fria, luz quente e luz fria, é bom a gente pensar que nossa luz natural, ela vem de uma luz mais amarelada. Por esse motivo, né, resumidamente, a gente sugere essa luz mais amarelada pro ambiente interno da casa, pro ambiente residencial. Pra automaticamente a gente conseguir proporcionar esse ambiente aconchegante e acolhedor. E hoje é possível trocar a luz do ambiente com uma única peça, vamos dizer assim. Ah, tem essa modernidade. Tem essa modernidade. Eu quero ter vários tipos de luz no mesmo lugar. É possível. Se hoje eu vou receber amigos para um jantar e eu quero valorizar os meus quadros, aí eu posso ter uma luz direcionada. Pode. Vou fazer um jantarzinho especial com o marido, pouca luz, porque aí não aparece defeito, entendeu? É uma comunicação diferente sobre mim, vocês concordam? Que eu tô sendo inteligente? Exatamente. Aí é um negócio pra despertar, briguei, não quero conversa, acorda todo mundo, vamos arrumar essa casa. Luz fria. Luz fria. Assim como o sentimento da gente. Luz comunica. Eu queria ter certeza disso, agora eu tive. Não só como a questão da cor da luz, mas a quantidade também. Isso é importante a gente pensar. Como assim a quantidade? A quantidade de luz, o pacote de luz que a gente vai ter para determinada utilidade do ambiente. Felipe, você que é o designer de interiores, o que você precisa para construir uma casa que comunica com o dono dessa casa e que vai conectar com o comportamento do dono da casa? É imprescindível, Pauli, a gente entender a rotina desse cliente. A rotina dessa pessoa, da família. Eu gosto muito de dizer que eu procuro saber até se a pessoa tem um pet e se ele pode subir na cama. Porque é assim que a gente vai entender como que tudo se comunica, como que tudo se entrelaça no fim das contas. Porque às vezes numa família tem ali um pai que acorda cinco horas da manhã e a esposa está ali e não quer acordar cinco horas da manhã porque o marido está levantando. Então a gente tem que pensar como que ele vai acender a luz do quarto para não se machucar num ambiente totalmente escuro sem incomodar a outra pessoa. Aí a gente usa essas estratégias do design e da iluminação. Ou seja, vocês podem até salvar casamento com a luz correta. Sem certeza. Tem nada mais desagradável que o outro, o parceiro está dormindo, se acordar no meio da noite acender que é ilusão. É desconfortável, realmente. Eu queria muito trazer esse assunto de casa porque casa é muito mais do que um teto que você mora. Casa é o seu lar. E eu acredito muito no comportamento das pessoas fora de casa que tem uma influência lá dentro. Tanto que a gente fala, né? Ih, essa aí está mal-humorada. O marido, a mulher dormiu de calça. Alguma coisa ali aconteceu em casa, essa aí saiu de mal-humor. Não tomou café da manhã. Então, eu acredito muito que o nosso lar influencia no modo que a gente lida com as pessoas do lado de fora. Vocês têm alguma história de algum cliente, por exemplo, que levava uma vida um pouco mais estressante? Vocês mudaram o projeto, ajustaram a luz da casa e as coisas melhoraram? Tem alguma história? Olha, assim, de bate-pronta eu não estou lembrado, mas eu vou dar um exemplo. Foi um call center que fez um teste de produtividade relacionado à iluminação. O que aconteceu? Da noite para o dia, eles fizeram a troca das lâmpadas. Super interessante que foi crucial para se avaliar isso. O cafezinho que sempre sobrava naquele dia que foi trocado a iluminação por uma iluminação amarela, ele faltou. Ou seja, a gente proporcionou um ambiente mais relaxante, onde de fato precisava de uma luz estimulante. Olha só, agora você, empreendedor, já parou para pensar que a luz, que é uma comunicação não visual, interfere no comportamento da sua equipe e isso vai impactar nos seus resultados? Isso eu nunca tinha pensado. E tem essa relação comercial, obviamente, que seria a produtividade. Então, a gente pensa na iluminação no âmbito residencial e também no comercial e até industrial. Então, eu consigo, no meu lar, fazer a mesma proposta em cada ambiente. Eu consigo ter um cinema, uma sala de estar que é um cinema e uma sala de estar que é super aconchegante para tomar um vinho com os amigos. E, ao mesmo tempo, ter uma sala para ser preparada para fazer uma costura ali rápida. Olha só, então, ou seja, é tudo multifuncional. Luz também é multifuncional. A gente pensa, às vezes, no projeto do ambiente ser multifuncional, os móveis serem multifuncionais, mas a luz também pode ser multifuncional. Sim. E um dos desafios, Pauli, é o seguinte, a gente entender realmente isso com as pessoas. Porque a iluminação é uma necessidade de cada um. Então, a gente tem que saber apurar isso muito bem. Às vezes, para algumas pessoas, o ambiente mais claro, mais iluminado é bem-vindo. Para outros, nem tanto. O negócio que você falou, por exemplo, eu gosto de uma luzinha mais penumbra, um ambiente mais intimista. Então, tem essa relação. Então, a gente tem que realmente fazer uma boa entrevista para conseguir entregar para aquela pessoa realmente o que ela almeja e o que faz o perfil dela, por exemplo. Eu queria que vocês falassem agora do comportamento do cliente. O que é que vocês procuram esclarecer para abrir a mente do cliente? Porque, óbvio, se vocês são profissionais, vocês têm uma visão muito mais ampla do que é construir um lar, do que o cliente que só tem o sonho de ter uma casa. Sim. Então, às vezes, eles têm uma ideia, mas vocês têm uma solução muito melhor fazendo um projeto. O que vocês tentam passar para o cliente para que ele tenha consciência do resultado daquele projeto? Conversando ali com o cliente é mostrar isso na prática. Então, a gente cria situações dentro da nossa loja hoje que a gente consegue montar ali um cenário, um quarto, uma sala e colocar diversas situações para ele entender. Assim é o padrão, assim é essa luz que todo mundo conhece no meio, mas dessa forma aqui, desse jeitinho aqui, a gente pode trabalhar isso lá na sua casa para você ter outra experiência. Agora, isso não significa que encontrar soluções melhores vai aumentar o valor do projeto do cliente. Às vezes, pode até simplificar. Exatamente. Aí, tá, aí a gente entra todo na conversa ali, mas é 100% possível a gente fazer essa brincadeira projetual trabalhando num custo ali tranquilo. Por exemplo, vou dar o meu exemplo, então. Eu sou a cliente e eu gosto de ambientes... Eu não gosto de luz. Não quer dizer que eu não gosto de iluminação. Eu não gosto de luz. De luz, acesa, luz acesa, a casa toda acesa. Porque eu já sou ajetada, eu sou a 220, eu tenho que entrar em casa... Então, é relaxada. Alguma coisa tem que desacelerar. Então, eu gosto de abajur, eu gosto de velas. Então, se vocês fossem fazer uma casa para mim, qual seria o caminho e a estratégia para iluminar a minha casa? Principalmente, eu acho que assim, o que seria chave para isso, Poliana, seria a gente pensar em iluminações indiretas. Que vai te proporcionar realmente esse ambiente penumbra, esse ambiente mais equilibrado em relação à iluminação. E a iluminação indireta, que seria o quê? Uma luminária que joga uma luz para cima, por exemplo, uma sanca, um cortineiro. Isso vai proporcionar aquela iluminação sem se ver a fonte de luz. É muito essa pegada na Europa. Então, trazer isso para um ambiente residencial hoje aqui, por exemplo, no Brasil, é tudo de bom. Isso é qualidade de vida, é ter realmente tempo e vida de qualidade. A iluminação tem esse poder de ser transformador no quesito emocional. Quer complementar isso? Não, concordo 100%. Então, é isso. E para uma pessoa que quer ter uma discoteca em casa, mas vocês percebem e falam assim, nossa, isso aí no dia a dia vai ser pesado. Rola duas coisas. A gente pode fazer isso conjugado com uma iluminação normal. Hoje, como tem as separações de acendimentos, eu posso ter diversas cenas em um ambiente só. Eu tenho um gourmet que tem uma iluminação funcional, amarelinha, um ambiente aconchegante. Eu tenho essa mesma área para uma iluminação de trabalho, para uma limpeza ou para uma recepção de trabalho, por exemplo. E, ao mesmo tempo, também posso ter uma iluminação mais cênica. Seria, talvez, um LED piscando, alguma coisa do tipo, que eu consigo também remeter essa questão aí mais despojada. Então, eu vou acender em situações isoladas, separadas, sem ter uma coisa conflitando com a outra. Pensando na necessidade que as pessoas têm, que são individuais, necessidade é algo individual. A iluminação é tão personalizada quanto o perfume. A iluminação da minha casa não pode ser a mesma iluminação de uma outra casa da minha amiga. Assim como a dieta não pode ser, o perfume não pode ser, porque nós temos identidade. Então, a nossa casa também precisa ter identidade. O que eu deixo claro, às vezes, para as pessoas, para os clientes, é que, às vezes, a pessoa chega na própria casa e não se sente bem. A iluminação pode e, muitas vezes, é responsável por isso. A pessoa está exposta a uma luz branca, a uma luz de trabalho, a um pacote de luz bem tenso o dia inteiro. Trabalha em escritório, trabalha em hospital, trabalha no comércio. E, aí, ela chega em casa e ela tem essa mesma iluminação. Então, o que ocorre é que, quando a gente tem realmente um projeto pensado, elaborado, para o ambiente residencial, eu consigo quebrar isso e consigo trazer esse gostinho de gostar da casa, de se sentir bem. Então, eu acho que é muito essa pegada. Quando a gente planeja isso no luminotécnico, é possível transmitir isso para a casa de qualquer um.